Vender bebida alcoólica para menores de 18 anos agora é crime. O texto publicado na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União prevê prisão de 2 a 4 anos e multa de 3 mil a 10 mil reais para quem descumprir a determinação. Pela lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, os estabelecimentos comerciais que cometerem o crime ficarão fechados até o pagamento das multas. Será considerado crime também, além de vender, servir, fornecer ou entregar bebidas alcoólicas a crianças ou adolescentes ou produtos com componentes que possam causar dependência física ou psíquica. Para mais informações, acesse o site da Imprensa Nacional. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto